Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Vê se ela dança, se ela dançou Eu conheci uma menina que no bareda e no bareda E levou pra casa dela Fazer um amor gostoso, fazer um amor gostoso Dentro da comunidade Catu, catu, catu Catu pra ela no clima Catu, catu Catu pra ela no clima Fazer um amor gostoso dentro da comunidade Catuca, 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 catuca ela no clima Catuca, 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 catuca ela no clima Fazer um amor gostoso dentro da comunidade Pra cá, na boneca das mãos atrás Para um pouquinho pra ver se ela dança Se ela dança, já arrasta ela faz E vem fazer um amor gostoso dentro da comunidade Pra cá, na boneca das mãos atrás Para um pouquinho pra ver se ela dança Se ela dançou Eu conheci uma menina que no baile, que no baile me levou pra casa Fazer um amor gostoso dentro da comunidade Catuca, 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 catuca ela no clima Catuca, 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 catuca ela no clima Se ela dança, já faz um amor gostoso dentro da comunidade Catuca, 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 catuca ela no clima Fazer um amor gostoso dentro da comunidade Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Inscreva-se no canal